António Costa disse hoje que a visita oficial de dois dias a Timor-Leste servirá para identificar prioridades no quadro da cooperação estratégica entre 2024 e 2028. Os dois países estão também a criar um modelo para combater circuitos paralelos de imigração ilegal e tráfico de seres humanos. Houve uma intervenção, precisamente aos timorenses que estavam no território português e mais importante, entrou precisamente hoje em funções uma adida que ficará na nossa embaixada para tratar exclusivamente de temas de formação e de emprego para que ninguém recorra a qualquer tipo de agência e tudo seria tratado diretamente através da embaixada e, portanto, evitando qualquer tipo de circuitos paralelos de imigração ilegal, tráfico de seres humanos e de exploração das pessoas. Para o Executivo Timorense, esta é também uma oportunidade para continuar a estreitar os laços entre os dois países. Temos a certeza que a amizade sempre demonstrada pelo povo português e pelo governo português será, mais uma vez, provada na prática no apoio a este jovem país que quer ir para a frente e quer desenvolver-se para que o povo sinta que a independência valeu a pena. Para além de encontros com as mais importantes figuras do Estado, a visita conta também com uma cerimónia no cemitério de Santa Cruz, onde ocorreu o massacre de 12 de novembro de 1991 durante a ocupação em Indonésia e onde morreram mais de 300 timorenses. Obrigado.